Trabalhamos no sentido de apoiar as coletividades, porque consideramos que as coletividades são o terceiro fundamental do Poder Local Unicrático, sejam as câmaras municipais, sejam as coletividades. E por isso, como não podia deixar de ser, têm sempre as coletividades de esperar o melhor apoio possível da Câmara Municipal e das juntas. O Presidente da Câmara Municipal, André Martins, afirmou em 10 de agosto, na cerimónia comemorativa do 27º aniversário da União Desportiva e Recreativa Casal das Figueiras, que as coletividades são um parceiro fundamental do Poder Local Democrático e que poderão sempre esperar o melhor apoio possível do Poder Local. O Autarca, que esteve acompanhado pelo Vereador da Cultura e do Desporto, Pedro Pina, salientou o papel das coletividades pela responsabilidade social que têm nos bairros e considera que a estreita relação existente entre Poder Local e Movimento Associativo é uma peça fundamental na vida coletiva. André Martins relembrou também que o mandato autárquico, iniciado em outubro de 2021, é aquele que mais investiu nas áreas da cultura e do desporto. Tem um andar com o maior investimento na área do desporto e da cultura neste Conselho, com o envolvimento naturalmente do movimento associativo. Fico aqui o registro desta mídia, esta mídia, esta mídia, esta mídia, com Deus. O Autarca recordou que desde que Setúbal foi cidade europeia do desporto em 2016, a população do Conselho ficou mais desperta para a prática desportiva, tendo havido uma maior procura por equipamentos desportivos, razão pela qual a Câmara Municipal decidiu avançar, no que ao futebol diz respeito, para a requalificação de dois campos. O Campo Municipal das Pedreiras, do qual a União Desportiva e Recreativa Casal das Figueiras vai ser uma das utilizadoras, e o Campo Municipal das Praias do Sao. Tal como foi comprometido, o Campo Municipal das Pedreiras vai entrar em obras de requalificação dentro de pouco tempo. E esse campo vai ser destinado, naturalmente, a coletividades, como o movimento associativo e, porque, claro, há oportunidades como esta. Henrique José Martins, Presidente da União Desportiva e Recreativa Casal das Figueiras, agradeceu aos parceiros que têm apoiado a coletividade ao longo dos tempos, em especial à Câmara Municipal e à União das Freguesias de Setúbal. Sou Presidente da Câmara Municipal do Grupo. Agradeço, coração, todo o trabalho que está aqui em frente nesta casa, juntamente com o Campo das Freguesias. Também Fátima Silveirinha, do Executivo da União das Freguesias de Setúbal, deu os parabéns à coletividade, que considera ter um papel predominante no combate ao isolamento dos habitantes do bairro. A União Desportiva e Recreativa Casal das Figueiras foi fundada em 6 de agosto de 1997, resultante da fusão entre o Figueirense e o Marítimo. A União Desportiva e Recreativa Casal das Figueiras foi fundada em 6 de agosto de